Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alô? Oi! Tudo bom? Não, então, sei lá, tô te ligando pra, de repente, a gente fazer alguma coisa mais tarde. Ah, mandar nudes? Não, cara, posso até mandar, mas manda primeiro. Nossa, Erikson, não para de me mandar mensagem. Ai, cacete, te liguei com outro gatinho, não tô acreditando, gente. E aí, Jéssica, tudo na vibe? Cara, então, mais ou menos, né? Tava falando com o gatinho, Erikson ligou, perdi a ligação, enfim. Ah, também, você fica dando condição pra ele? Não fico dando condição, tá? Para de show, que eu já vi a senhora mandando mensagem pra ele direto. Cara, eu mando mensagem pra ele quando eu tô na noitada, não peguei ninguém, quatro e meia da manhã, tá? Mando, mando. Gata, aprende uma coisa, se beber, não digite, tá? E também não manda áudio, porque dá pra sentir o bafo de cachaça do outro lado. Que máscara é essa? Essa aqui? Ah, sobrou do figurino. Eu fico com a cara da mulher gato, né? Todo mundo fala. Cara, eu achei mais parecido, assim, com tiazinha plus size. Mágua de cabocla sinistro. Não vou nem me importar com o que você falou, tô focado na minha festa nova, que é a festa do strip, e vai ser maravilhoso. Só não vou tirar a roupa aqui, que meu cachê é alto. E a produção não ia ter como arcar. Não, e o multishow ia sair do ar, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu olhar aqui no Waze qual é a melhor rota. Rota pra quê? Pra desviar do seu recalque, babaca! Ferdinando, não sei se é uma boa ideia você tirar a roupa na quinta gay, assim... Não sou eu que vou me despir, queridinha. Eu só sou o coreógrafo, tá? Quem vai tirar a roupa são os boys maravilhosos que eu tô selecionando. Selecionou como? É no celular, gata. Eles me mandam uma foto tipo Tinder. Eu fico colocando sim ou não, sim ou não, sim ou não. Já fiz até ensaio aberto. Show de horrores, né? Quer dizer... Na verdade, gente, a plateia deve estar horrorizada. A plateia, meu amor, a plateia tá vidrada. Aliás, tô até precisando falar com sua mãe. Não mete a minha mãe nessa história, nessa sacanagem, entendeu? Ela não vai coreografar o Me Pelado. Gata, se fosse pra sacanagem eu chamava você, tá? Eu quero falar com Dona Jo sobre minhas folgas extras, que eu vou precisar. Que folga, amor? Você é a própria folga? Você não trabalha nunca no cargo de zelador? Eu não sou o zelador, tá? Gente... Eu não vou nem implicar com você. Eu não vou nem falar que eu tô naquele mês estranho, esquisito do mês. Peraí. Naquele período. E eu não vou nem me importar com você, que eu tô naquela fase complicada do mês, tá? Ah, eu te entendo. Final do mês? Sem grana? Não, ETPM mesmo. Será que nem a fome não é uma baleia? Invejosas não passarão. Amor, desculpa, mas eu tava ouvindo a conversa. Júri, te digo, folga concedida? Ai, obrigada. Eu adoro a senhora. Só que tem uma coisa, vai ter que me levar pra festa junto com você. A senhora é casada. E daí? Meu marido está viajando. Eu não vou fazer nada demais, não vai me arrancar pedaço. Depois ele não precisa nem saber. Meu amor, que os olhos não veem e o coração não sente, tá? E é só a gente rezar pra nenhum vizinho fazer fofoca e espalhar notícia. Você falou que ia estudar, mãe. Daqui a pouquinho a gente estuda, tá, meu amor? Tá com essa maninha de não querer estudar, né? Nossa senhora. Eu só quero dar uma olhadinha aqui nesses boys. Olha, tô chegando várias fotos aqui. Olha esse, Dona Jo. Nossa, que tanque é esse? Você lavaria roupa nesse tanque? Eu lavaria cama, mesa e banho várias vezes por dia. Nossa, casada, mas safada, saliente, né? Deixa eu ver. Ah, você não gosta? Ah, gente, aqui, meu amor. Olhar não arranca pedaço, né, Fih? Se bem que esse daí, nossa, só arrancava uma coxa. Ai, não quero ouvir! Mães não transam! Coitada, né? Relaxa, Dona Jo. Eu vou conseguir um vipão pra senhora. Uh! Você não quer fazer negócio com aquelas muambas suas, não? Mas que muamba? Que muamba? Meu negócio é tudo de primeira linha. Tudo bem, mas eu quero fazer, assim, um trabalho com você, assim, de trabalho de bordo. Claro. Você pegar as coisas que você trabalha e vender dentro da van. Que nem vende no avião, você passar dentro da van oferecendo assim, ó. Tá, então ao invés do aeromoço, sou eu falando assim, não sei o quê. Exatamente, mas aí é um negócio aí. Aí é uma parceria nossa, fica 40% pra mim. Não, mas 40% você começa a me quebrar, né? Quer fechar os 50% então? Não, 50% é difícil pra mim. Quer fechar os 55%? Parou nos 55%, tá? Que a última vez você chegou nos 110% e estou pagando a dívida até agora. Então, maravilha, fechou assim. Deve que gostei meu, cacete! Maravilha, então. Ó, vou pegar uns produtos show pra você. Não fala show pra mim não, tá? Dá pra você não me irritar um pouquinho. Valdomiro, uma última coisa. E Xuxa Meneghel, hein? Tá na Record. Ah, é? É. E Record grava no Rio ou em São Paulo? Ah, vai pra puta que pariu, garoto. Pelo amor de Deus. Madrinha! Amor! Coisa rica! Tá linda! Tá, gostosa! Mas me diga aqui, vamos sentando. Por que que te fez visitar esse Mé que você tanto odeia, hein? Não, não é assim que eu odeie, mas é porque o Mé é subúrbio, né, Dinda? O Mé é subúrbio e o Lynch não é subúrbio? Não, o Lynch é um cantinho bucólico no coraçãozinho da Zona Norte. Ah, só se for um coração bichado, cheio de ponte de safena. Não, vamos falar de outra coisa então? Tá. Esse livro aí é o quê? Isso aqui é pro supletivo. Ah, tá tomando supletivo pra malhar? Qual? Não, meu amor, isso aqui é pra gente fazer prova pra faculdade, entendeu? Ah, não, eu sei. Eu fiz também. Quando eu fiz a universidade, né, a Unilins, faz muito tempo, então eu não lembro direito como é que eram essas coisas de estudar e tal. Vem cá, me conte aqui. A Unilins, o exame lá ainda é igual ao exame de piscina de clube? Não é, Dinda? É super difícil entrar na Unilins. Eu tive que estudar e ler um monte de coisa pra passar. É? Ler o quê? Eu li o Pequeno Príncipe. O que mais? Não, eu li o Pequeno Príncipe e fui ficando com o Pequeno Príncipe mesmo porque eu achei assim que era tão bom que eu só quis ficar nele mesmo. Entendi. Pelo visto, vai ficar pra sempre. Não, não. Porque agora até tem um outro autor aí com uma amiga minha que falou que é incrível, maravilhoso, que eu tô a fim de começar a ler, ó. Tá, passa aí pra gente. É Paulo Coelho. Bom, entendi, mas me conta. Vem cá. Ô, 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 Gabi, você veio aqui no MEA falar com o Valdomiro sobre essa história tosca que vocês estão armando. Sim, não, tá maravilhoso, tá dando tudo certo e também vim matar a saudade de você e da Jessiquinha. Eu tô com saudade. Minha priminha, que eu amo. Ai, que amor. Ela tá em casa? Ela tá? Sim. Ai, que ótimo. Daqui a pouco ela aparece. Aqui, ó, falando nela, ó. Oi, Jess. Tudo bom, Gabi? Tudo, prima. Tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? Que saudade. Tudo bem? Tudo bom? É, eu tô sem tempo mesmo, a prima. Porque eu ando trabalhando muito assim, então quem trabalha não tem tempo e você conseguiu entrar na faculdade? É, olha, nós estamos estudando juntas, fazendo supletivo. Ah, entendi. Então... Mãe, você não ia... Você vim falar com o Valdomiro? É, vim ver vocês, né? Chama lá ele. Pra ela. Eu vou chamar, eu vou chamar assim. Ah, que amor, vocês duas juntas, gente. Eu amo ela. Ai, que fofa. Família é tudo, né? É tudo, dá licença. Tá Valdomiro? Você veio aqui me provocar, né, garota? Acontece que eu vim aqui trabalhar, entendeu? Você já arrumou trabalho ou não? Trabalho tu vai ter pra consertar tua cara depois que eu voar minha mão nela. É mesmo? E Eriksson tá em casa, tô com uma saudade dele. Garota, garoto. Chama ele pra mim. Aqui. Ali, Valdom. Tava aqui falando com Jessiquinha. É. Eu vou até deixar vocês assim à vontade, tá? Qualquer coisa... Me liga, tá? Aham. Gabi, o que você tá fazendo aqui? Ué, sucesso. Tá falando sério? Ué, o nosso tour é um sucesso. Já teve feedback, gente? Já teve. Os milionários amigos da sua avó estão embasbacados, fascinados com... Sanduíches de mortadela, o fresco de groselha. Nunca tinham vídeo com alguém. Então, cadê o dinheiro? Calma. Dinheiro tá aqui. Em espécie. A gente vai dividir daqui a pouco. Então, me dá a minha parte logo, pra se der merda eu tô com a minha parte? Não, peraí. Como assim, der merda? Ai, meu Deus do céu, gente. Eu falei, é bordo de falar. Não é, não. Você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo. Eu não tô sabendo de nada. Deixa de ser paranoica. Então, por que tem essa trilha sonora de suspense? Porque o cara tem que trabalhar, tem que soltar uma trilha licitando o ganho de dinheiro dele, coitado. Tá, então eu vou aproveitar e vou falar um negócio também que eu tenho que te contar. Quer botar trilha? Então, você tinha dito que era pra chamar todos os velhos milionários amigos da sua avó, menos a sua avó. Chamou a minha avó. Calma, não foi eu que chamei a sua avó. Eles não tão só usando o telefone fixo como a gente achava que velho só usava fixo. Eles tão usando o WhatsApp, mandaram um flyer pra ela. Pra que velho tá usando o WhatsApp, gente? Calma, calma. Tão dominando todo o negócio. Ai meu Deus, agora vai dar merda. Vem, vem aqui, vem pra cá.